E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Júnior e vamos para o meu primeiro episódio que eu vou fazer tutoriais agora de desenho. É isso aí, ensinar um pouquinho de desenho para vocês. Eu não sou nenhum professor, não tive nenhuma aula muito aprofundada sobre isso. Eu vou estar passando para vocês um pouco do que eu aprendi lendo e vendo tutoriais gringos, vendo milhões de revistas, treinando, copiando desenhos de outros artistas, tentando analisar um pouco de como eles conseguem fazer, analisando os esquetes e por aí vai. Bom galera, é meio complicado isso aí, começando a fazer um vídeo para vocês mostrando proporções e certas formas e jeitos de começar a traçar. Eu acho que a gente tem que começar do começo mesmo. De como você tem que segurar, desde como você tem que segurar o lápis, de como vai ser o seu traçado desse lápis e o seu controle, o controle da sua mão para esse traçado. Bom, vamos colocar aqui. Vou deixar uma coisa mais organizada aqui, uma coisa mais bonitinha. Opa! Aqui. Vou abrir isso aqui. Tutorial 1. Bom, o que vai ser nesse tutorial 1? Bom, eu vou passar para vocês umas técnicas que eu li, sobre como você soltar a sua mão e deixar o seu traço um pouco mais leve. Eu vou explicar para vocês o que foi mais fácil. Bom, geralmente quando a gente vai fazer um traçado de algum desenho, a gente insiste em tentar copiar com a mão muito forte, muito firme. Um exemplo é você começar a desenhar, começa a ficar fazendo um negócio mais assim, começa a sair meio torto e... Putz, esse é o jeito errado de se fazer. Não faça mais isso. Se você está acostumado a tentar copiar as coisas desse jeito, não... Assim, ó... Putz, eu vou fazer uma cabeça aqui. Não, não faz, não é legal. Ou tenta fazer... Aí erra e não fica legal. Eu vou mostrar para vocês o jeito de soltar a mão. Como o jeito de soltar a mão? Esses jeitos são errados, tá? Errado, errado. Vou até botar em vermelho, para vocês não fazerem de jeito nenhum esse tipo de coisa. Não fazer isso. O jeito correto de se fazer, para você soltar a sua mão antes de qualquer desenho, já que você que não tem prática, ou a mão não está aquecida, é você fazer o seguinte. Você... Ó, o jeito que eu estou fazendo aqui com o mouse. Você tanto pode fazer na parte digital, quanto no papel. Eu aconselho a fazer no papel, que é melhor. Você pega uma folha de papel e vai soltando a sua mão. Bem leve, está vendo? Uma bola. Outra circunferência. Vai fazendo circunferências. Para um lado. Anti-horário. Horário. Vai ficar torto mesmo, está vendo? Nem eu estou fazendo retinho. Na tablet é bem mais difícil também. E vai fazendo, ó. Vai fazendo. Ó, agora é mais rápido. Vai fazendo circunferências. Isso parece ser totalmente ridículo, ou não faz sentido nenhum o que eu estou fazendo aqui, mas... Se vocês treinarem isso que eu estou fazendo aqui... Ó, bolinhas pequenas. Agora as maiores. As mais complicadas são as maiores. Está vendo? Se você começa a treinar o seu cérebro, a fazer esse tipo de coisa, na hora que você for fazer um desenho, vai estar tão automático para você fazer circunferências perfeitas que... Ó, bem leve. Que na hora que você for desenhar uma cabeça, você não vai ter tanta dificuldade, não vai ficar tão... não vai ficar desproporcional, ou coisas do tipo. Está vendo? Ó, está vendo que a circunferência me ajudou bastante? Essa coisa de soltar a mão. Você fazer devagar, bem leve. Está vendo? Bem leve. Vai fazendo a circunferência. Vai treinando. Vai soltando a sua mão. Não é o dedo que vai traçar, mas sim a mão. A mão vai riscando junto. Ó, é a mão que risca. Ó, quanto maior, mais você vai soltando o braço. Ó, está vendo? Não fica perfeito. Mas você começa a ter mais domínio sobre o seu traço do que ficar simplesmente fazendo esses tipos de traço, entendeu? Isso aqui está errado. Vai continuar fazendo isso. Bom, você já cansou de fazer esse tipo de esfera e acha que sua mão está aquecida. Beleza, começa a fazer traços horizontais e verticais. Começa a traçar. Vertical, é... Vertical, vertical, vertical. Está vendo? O traço vai saindo reto. Agora, traços horizontais. E vai fazendo isso. Você vai soltando a sua mão. Quanto mais longo o traço, mais complicado é para você ter essa precisão. Ó, geralmente você faz um traço fantasma em cima disso. Você vai traçando e soltando, ó. Tipo, vou passando por cima, assim, sem encostar. Mesma coisa que você estivesse no papel. Você vai encostar no papel e vai passando. Você acha que está firme? A sua mão está solta e vai conseguir. Aí você vai acalcando. Vai batendo de leve no papel. Está vendo? Ó. Acho que vai reto. Acho que ele vai conseguir sair reto. Isso aqui é para você ter domínio do seu traço. Começa a fazer traços em diagonais. Aqui é livre. O importante é você aquecer a sua mão e deixar ela bem solta. E vai fazendo. Se quiser voltar para as bolinhas depois. O importante é você estar ficando com a mão solta. Soltando o braço. Se você está com o lápis, segura bem ali. Bem mais em cima do lápis, além do que segurar na ponta. Você vai ver que o traço fica bem mais leve. Aqui na tablet é mais difícil, porque a inclinação da caneta não ajuda. É, a monta fica um pouco mais embaixo. Mas com o lápis, você vai ver, você vai sentir a sua mão mais leve. O seu traço mais leve. Vai fazendo S's. S, S, S. E vai soltando a mão. É, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Acho que vocês entendem. Opa! Opa, que confusão eu estou fazendo aqui. Estou doida. Meu Deus. Perdoe, estou louco aqui. A caneta está doida. Bom, CTRL Z. Para você ter mais controle do que você está fazendo, faz uns quadradinhos, mais ou menos assim, na folha. E dentro deles, você sai enchendo de bola. De circunferências. Aumentar o seu controle. Solta a mão. Ó, você vê que o pincel fica girando muito antes de eu começar a traçar. Está vendo? Vai soltando a mão. Bom, outro quadradinho você pega. E começa a treinar. Opa, não era borracha, desculpa. Estou perdido aqui. Vou pintar de branco. Isso aqui é como se fosse a minha sulfite. Bom, já fiz as minhas bolinhas. Tá. Aí treina e começa a fazer daquelas ondinhas. Você vai ver que é bem difícil. Você fazendo o sentido horário. Tenta acompanhar. Solta o braço. Importante a mão ficar solta. E vai soltando. Está vendo que os últimos começaram a ficar melhores. O traço vai ficando mais solto, mais leve. Sua mão vai ficando bem mais solta. O que vai te ajudar muito mais é você ter controle nas suas peças. Então, o segredo é esse, galera. Eu acho que não existe tutoriais que falam. Ah, esse aqui é a proporção da cabeça. Beleza. Mas e o traço? Como é que eu faço esse tipo de traço? Porque eu vejo certos esquetes que as pessoas fazem, que é aquela coisa solta de fazer aquela cabecinha assim, aí traça aqui, aí traça aqui. E de repente o cara começa a puxar pra cá, puxa outro traço pra cá, puxou aqui, calcou mais um pouco do traço ali. Começa a fazer o corpo do cara e o traço do cara é muito solto. Você não entende nada. Você vê a proporção do cara, vê que tem as fórmulas de tanto pra braço, tanto pra cabeça, as divisões. Mas você acaba não entendendo o como ele segura esse lápis, o processo que ele tem pra chegar nesse ponto do traço leve. Acho que o principal é você ter esse domínio, esse treinamento antes de você começar a tentar fazer qualquer tipo de traço. A gente não quer gente que copia. Acho que o importante do desenho é você conseguir colocar o que está na sua cabeça no papel. É legal você pegar uns desenhos de referências e copiar, mas tenta se desvincular um pouco disso. E tenta soltar sua mão, tenta soltar sua criatividade. Eu sei que é meio frustrante porque os nossos traços não evoluem como a nossa parte racional, a parte da matemática. Teve um livro que eu li que eu acho que todo mundo tem que ler, quem gosta de desenho, gosta de desenhar, que é desenhando com o lado direito do cérebro. Ele fala muito disso, a nossa parte racional se desenvolve muito rápido. E a nossa parte criativa não, por causa que a gente acaba tendo um senso muito crítico e deixa desenvolver esse lado criativo. Tem gente que para de desenhar com 6 anos de idade e quando vai desenhar com 40, está desenhando com uma criança de 6, porque ele parou de treinar. É a mesma coisa com matemática. Você treina matemática desde os seus 5, 6 anos e desde então você não parou de ver matemática. Você sabe somar, dividir, multiplicar. E isso vai evoluindo com você. E a parte criativa tem que ser igual a matemática também, tem que evoluir junto. E a melhor forma de você fazer essa evolução é soltando a mente e esquecendo essas regras de tanto disso para a cabeça, tanto disso para isso, tanto disso e soltar a mão. Solta a mão, larga um pouco a cópia e começa a treinar certas coisas que desvincule desse universo racional. Quanto mais solto for, mais criativo for, melhor o resultado que você vai ter lá na frente. Bom, esse é o primeiro tutorial. Eu sei que vocês estavam esperando já eu passar para vocês como fazer a cabeça, as proporções. Vou desenhar uma aqui, só vou deixar com vocês com vontade. Mas é isso aí galera, acho que o importante é vocês aprenderem isso primeiro, para a gente poder avançar. Bom, quero que vocês comentem aí, me falem o que vocês acharam, se isso é novo para vocês, se isso não é, se isso vai ajudar vocês ou não. O importante é eu saber o que está rolando aí. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado e em breve eu venho trazendo para vocês a continuação aí, mas a gente vai direto para a parte boa da história, que é vocês verem a cabeça, tá? Vou começar com cabeça aqui, acho que é mais importante. Bom, espero que vocês tenham gostado, treinei bastante isso que eu falei, porque isso aqui é muito importante para vocês, para vocês que querem aprimorar seu traço, seu desenho. Não deixe de treinar, ok? É sério galera, treina bastante isso aí. E o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e fui!